...e uma do terceiro termo, que vão fazer a tradução simultânea, viu? Nós somos chique no último aqui. Ah, bom, hein? Primeiro em português. Já não se encantarão os meus olhos com os meus olhos, Já não se adoçará junto a ti a minha dor, Mas para onde vá, devarei o teu olhar, Para onde caminheis, levarás a minha dor. Fui Deus, foste minha, o que mais? Juntos fizemos uma curva na roca por onde o amor passou. Fui Deus, foste minha, tu serás daquele que te ama, Daquele que te pôs no meu jardim, o que semeei eu. Vou embora, estou triste, mas sempre estou triste. Venho dos seus braços, não sei para onde vou, Do teu coração me diz adeus, uma ciança, e eu lhe digo adeus. Boa noite, o poema é a despedida do poeta chileno Paulo Neruda. Já não se encantarão os meus olhos com os seus olhos, Já não se adoçará junto a ti a minha dor, Mas para onde vá, levarei a tua mirada, E para onde caminheis, levarás o dolor. Fui tuya, foste minha, que mais? Juntos fizemos um recordo na roca onde o amor passou. Fui tuya, foste minha. Tu serás daquele que te ame, desde o corte do muerto, O que é sembrado eu. Eu me vou, estou triste, Mas sempre estou triste. Vengo desde o teu braço, não sei para onde vou. Desde o teu coração me diz adeus, um filho, E eu lhe digo adeus. Eu queria ler para vocês um poema que pode fugir um pouco do assunto, Mas ele fez eu despertar um amor pelo que nós mesmos somos. O poema é de uma polonesa chamada Wisma Simborska. Ela foi a vencedora do prêmio Nobel em 1996. O nome do poema chama Filhos da Época. Somos filhos da Época, e a Época é política. Todas as nossas, tuas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não, teu gênero tem um passado político. Tua pele, uma matriz política. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância, e o que se enicia tem um épo. De um jeito ou de outro, político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos, sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina, com um brilho de apoclonar. Serão ou não ser, eis a questão. Qual a questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente, para ter um significado político. Basta ser petróleo fruto, ração concentrada ou material reciclado. Enquanto isso, em uma mesa, se discutia o mesmo desafio. Deve-se habitar sobre a vida e a morte, numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam erros nos campos. Comunhando com as passadas e menos políticas. Aplausos Aplausos Eu sempre fui cruel, me perdoe. Eu só tenho que aprender a lidar com esse lado eu. Eu tenho sua falta, acho que já sabe disso. Mas dessa vez é diferente. É como se eu fizesse sair correndo em direção a você e lhe dissesse que fica. Só que para a minha consciência é indiferente. Seria só mais um daqueles momentos em que eu te envia na escada e você me pediu um abraço. Eu realmente espero que esteja o mesmo comandante o meu dar. Eu suplico para que você tenha escolha certa nesse momento. Não ache que eu vou me contornar, um dia eu quero assistir lentamente você se apaixonando por outro. Eu sei que pareço egoísta, entretando, é só vontade de me ver que você me causa. E falando que não há nada a fazer. Essa foi mais uma tarde do livro, sentada na coranda, em que eu me perdi em pensamento. E você é meu melhor e mais caloroso pensamento. Aplausos Muito obrigada a todos por a presença. Que me abençoe a música feita. A todos os professores envolvidos. A toda a equipe pedagógica. A direção da escola. Muito obrigada. A todos os amores. Aplausos 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 Obrigado.